E quem passou pela estação Brás da CPTM ontem à tarde pôde antecipar um pouquinho o carnaval. É que lá teve a apresentação de uma escola de samba da Zona Leste, que pôs todo mundo pra sambar. E as mulheres puderam fazer maquiagens vibrantes pra curtir o samba. Aqui todo mundo tem pressa. Um lugar onde o ritmo é acelerado. Numa estação de trem que muita gente pensa em chegar logo ao destino. Ainda mais aqui no Brás, em São Paulo, cerca de 300 mil pessoas passam por aqui por dia. Mesmo assim, dessa vez muitas passageiras deixaram as preocupações de lado e vieram cuidar da autoestima. É quase um salão de beleza montado num dos acessos da estação. Maquiagem de graça e pode exagerar. A produção é para a maior festa do ano. A maquiagem do carnaval exige muito glitter, brilho, muita cor. O carnaval pede uma cor vibrante. Então tem que chamar bem a atenção. Foi rápido. Fiquei 5 minutos sentada e valeu a pena. A sua maquiagem está bem levinha. No carnaval geralmente as pessoas se pintam mais. É, então no carnaval vou esperar mais um pouco. Quando chegar e sim eu vou me pintar direitinho. E sabe como é mulher? Desde pequena não perde uma oportunidade como essa. Eu estava indo do trabalho pra casa. Eu passei por uma casa e eles viram ela e quis fazer. Eu achei legal. Ficou linda, não ficou? As 10 maquiadoras são alunas do projeto Ampliar, que oferece cursos profissionalizantes para jovens de baixa renda. Toda essa meninada, essas adolescentes que é a periferia realmente, eles sonham muito alto. Pra eles falta a oportunidade, que é o que nós damos ali, a oportunidade, pra que eles saiam pro mercado de trabalho. Agora, junte as cores com a dança. Aí, a folhinha está completa. Em plena estação, a ala das baianas e a bateria da escola de samba Dom Bosco, que veio da Zona Leste. É o grito de carnaval da CPTM. Mas será que samba combina com trem? Desde a Dona Irã Barbosa, trem e samba em São Paulo, tem tudo a ver. O trem tem uma presença muito importante na vida das pessoas. E vários sambas falam do trem, da estação, da luz, do braço, onde a gente está hoje. Tudo a ver samba e trem. E por falar nisso, olha só quem mora no Jaçanã. Mas a cabeleireira decidiu ficar. Perdi o trem. Só que eu não posso chegar amanhã, tem que chegar hoje.